Música Muito bem galera Então o vídeo de hoje começa na estrada Não é um vídeo sobre manutenção Hoje vai ser um vídeo diferente A gente vai participar de um encontro Que está acontecendo aqui na minha cidade Que cara, está prometendo ser um encontro Muito legal Pelo que eu ouvi falar Vai ser um encontro que vai reunir uma quantidade muito grande de carros Pelo menos uns 150 Para mais De automóveis antigos Que é o primeiro encontro Do Colégio Visconde de Porto Seguro Que fica aqui em Palinhos Então meu Eu acho que vai ser fantástico Assim que eu fiquei sabendo desse encontro Eu já me inscrevi Para não perder tempo Tinha que se inscrever Tinha um número limitado de vagas Para participar E cara, acho que vai ser demais Vai ser muito bacana mesmo Vocês podem ver que o carro está um pouquinho diferente Do que vocês estão acostumados a ver aí no canal Eu acabei colocando os forros das portas aqui Como vai ser um encontro grande Vai ter bastante coisa Vai ter bastante gente De fora também Do estado de São Paulo inteiro Vai ser um encontro meio que estadual Então eu preferi colocar os forros das portas aqui Só para dar um ar um pouco mais de completo para o carro É claro que eu não vou manter esses forros aqui Isso aqui é uma coisa que está meio que temporária Não é só para ser Só para participar hoje do encontro Mas isso aqui é uma coisa que eu vou tirar Depois porque Tem algumas coisas para fazer na porta ainda A gente tem que Colocar uma dasfáltica e tudo Fazer algumas melhorias aqui na porta Então eu coloquei só para hoje mesmo Depois eu vou tirar Mas cara Acho que vai ser demais Estou muito ansioso A gente está indo para lá agora E Daqui a pouco vocês veem mais O que a gente vai encontrar Lá nesse encontro bacana Até daqui a pouco pessoal Tchau 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 É isso aí galera Então vocês acompanharam hoje Que a gente participou de mais um encontro aqui com o Fusquinha E ele se destacou um pouco aí Por conta do estilo diferenciado que ele tem Por conta das rodas aí e tudo Chamou um pouquinho de atenção Então né Mas não chamou tanto igual os outros carros Que estavam indo ao encontro Vocês viram que tinha coisa muito bacana lá Pessoal Foi um encontro realmente sensacional Eu não esperava que seria tão bacana assim né Tinham carros ali que Meu Marcaram época né Ferraris e Porsche etc Então os importados Foram os destaques aí da Da exposição né Mas foi um encontro muito bacana Muito bem organizado Né Todos os carros aí separados por década e tudo mais Mas foi uma coisa que eu achei super legal Né Então pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu joinha Já vai deixando aquele like aí né Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal E ativa esse sininho aí Pra receber as notificações de quando colocar O conteúdo novo aqui pra vocês Né Tô deixando aí embaixo Link do meu Instagram Assim vocês podem acompanhar aí Todas as novidades do canal aí Ou todas as novidades do Fusquinha aqui né É E eu tô deixando também aí um link Onde eu tô compartilhando todos os arquivos Né Todas as fotos aí Que eu tirei É No encontro aqui Que a gente participou aqui do Porto Seguro Tá legal pessoal Espero que vocês tenham gostado Forte abraço E até o próximo Falou Tchau Tchau Tchau